Provando cocas diferentes, mas tem uma intrusa aqui no meio. Vamos lá, primeiro eu já provei, já sei que ela é boa, só queria deixar aqui o meu feedback que eu amo essa coca zero de lima. Ela é coca com limão, como tivesse um limão espremido, eu adoro, é muito boa. Quer provar, a gente já sabe como é a gosto dela, então eu só queria deixar ela dentro, porque ela é muito boa, meu preferido. Vamos provar primeiro então a coca de vanila, ou baunilha. É, essa é a minha gelto. Tem um cheiro de baunilha. Vamos ver se ela... Ah, foi igual. A coelha também tem algo. Foi igual, mas eu acho que tem um cheiro de baunilha. Não? Tem, né? Sim, mas sente-se muito ainda a coca-cola. Deixa eu ver. Não gostei. É como se eu estivesse comendo, bebendo bolo. Não é ruim, mas é tipo, você bebe no bolo. Quando aparece da boca, quando fica na língua, sente o meu sabor da baunilha, muito mesmo. É como se eu estivesse bebendo bolo mesmo. A segunda que vamos provar é a coca cherry, que é cereja. Então, será que tem uma cor diferente? Acho que é igual. Não consigo abrir. Nada pra mim. É a mesma cor. Deixa eu ver se tem cheiro. Não, fala pra já! Não tem cheiro, não. Você tem igual? Não tem cheiro. Ah, não, não tem igual não. Você vem acendo na parte final. Mas não sente nada. O baunilha sente muito mais. Essa é horrível. Não tem que ir com as iguais. Essa é horrível. Tem gosto de remédio. Nossa, horrível. Também é quase igual. Horrible, horrível, horrível. Vamos pedir aqui uma terceira opinião pra nossa amiga Verônica, que ela é ótima. Vai, Verônica. É de cereja. Não tem gosto tão intenso quanto a da outra, mas eu também não adoro. Ela controlou a reação agora. A outra é a baunilha. A outra é a baunilha. A outra eu não compraria de jeito nenhum. É horrível hoje em dia. É horrível. A outra é a baunilha. Não é ruim porque é laracujá, mas por ter o gás é esquisito. Eu acho que por ter o gás fica esquisito. É café, tem chique, por causa não sou de Fanta, então também pode ser por causa disso. Mas lembra Fanta Laranja. Também lembra Fanta Laranja. Foi isso. Essas foram as nossas opiniões, José Figueiredo, antes. Falta da minha, falta da minha. Não, se vocês não acharam que eu não... Não, se eu vou calar, se tiver com isso, se tiver com a raça, vai ficar mais quieto. É pra ser novamente da banheira, porque a gente fazia que chega. Não, só não. Não sei, não tem gostaria de separar essas coisas, não tem gostaria de... Agora a ideia, vai. Pronto, agora a nossa ideia, não é a minha, é a espupisa, sabe? Vamos juntar os três suns. Refigerantes. Não manda muito. Ai, vou dar a minha também. Eu vou ver tudo. Ai, Jesus. E uma bomba de doce. Minha Nossa Senhora. Aí, Padinha, vamos mexer? Um novo sabor de sara na ceia. Sabor gororoba. Sabor gororoba. Tic-tong, irmão. A vanila mata. A vanila mata. Eu acho que eu posso meter tudo. Tu vai cheirar e me sentir na vanila. Sim. Tu vai cheirar e me sentir. É muito enjoada a vanila. Então, esse foi o vídeo de hoje, provando essas coisas deliciosas, só que não. Deixa na legenda, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham que a gente deve provar na próxima. Obrigada por assistir. Deixe seu joinha. Segue. E é isso aí. Até a próxima. E nada de vanila. E nada de vanila. E nada de vanila.